A agência do Banco do Brasil de Esperantinópolis foi atacada na madrugada desta quarta-feira, dia 31, por um bando de criminosos. De acordo com policiais militares da cidade, os assaltantes destruíram a agência e ainda efetuaram vários tiros no prédio da Companhia da Polícia Militar, atingindo também a viatura, que ficou bastante danificada. Dois veículos ficaram na frente da agência do Banco do Brasil, onde acontecia o roubo e o terceiro carro ficou em frente ao pelotão da Polícia Militar. Não há informações sobre pessoas feridas. O efetivo da Polícia Militar no município é de três policiais por plantão. Em período de abastecimento da agência, alguns policiais de municípios vizinhos reforçam a segurança em Esperantinópolis. Bom, o que nos foi repassado, que eu também desloquei para lá, é que indivíduos, não sabemos a quantidade, usando explosivos, explodiram o banco, explodiram o caixa eletrônico. Felizmente não havia dinheiro lá no local, né? Eles tomaram o rumo, atravessaram o rio, né? Os utilizando as balsas, jogaram aqueles miguelitos, que é aqueles pregos, né? Os grampos que tem na estrada, furou pneu de várias... Inclusive não foi o furado das viaturas, mas o pessoal que faz lotação foi bastante danificado. O senhor pôde observar como ficou a situação da agência? Bastante danificado. A população também em pânico? Também em pânico, houve muito disparo, né? Metralharam a fachada do prédio lá do destacamento, metralharam a viatura também. Felizmente não tinha nenhum policial dentro da viatura no momento. doido, hein, ver a viatura? Vamos lá, eu tiro mesmo, é, velho. Aê, porque o buraco dá risco. Agora aqui é um buraco, não é um colaco, não. Aê, robo! Ei, robo! Eu quero ver aqui, dá barata! Super, eu vou comer aqui e dá barata. Ó, o cabra é o que dá! A gente se��, solta, assadou! o 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